Neste vídeo, então, vamos fazer um passeio pelas ruas de Cabu à noite. E neste prédio, todo iluminado, está acontecendo uma festa de casamento. No vídeo anterior, eu mostrei como é um passeio pelas ruas de Cabu durante o dia, onde eu mostrei o cotidiano pelas ruas e agora a mesma coisa, só que à noite. Aqui tem um mix de gravações feitas em diversos dias. Então, eu vou começar com o entardecer, quando as luzes começam a acender. Vou mostrar também uma chuvarada de pedra que deu e depois vamos conhecer a noite, então, propriamente dito. Se inscreva no canal. 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 Então, que tal conhecer um pouco sobre a noite em Cabu? É isso, então. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tchau, tchau.